Confia que vai dar certo, eu acho. Minha preocupação é a quantidade de... de Ashigarão. Ashigarão, não, né? Samurai. Nagnata. E essa névoa não dá nem pra ver. Nagnata, Nagnata, Nagnata. Não dá nem pra ver o que que tá vindo. Yari, Yari, Yari. Ué, não tem arqueiro nessa merda aí? Bom, se for o caso... Simplifica algumas coisas. Quer dizer, teria simplificado se eu... né, tivesse ido pra frente na hora certa. Agora é só complicando umas coisas. Tá. Tem ninguém aqui, né? Não, tem sim. Todos arqueiros aqui. Ah, maravilha. Tá, prepara. Os atiradores portugueses. Bota aqui dessa galera. Prepara. Sai de perto. O câncer. Troca fogo com os... né, com os samurais arqueiros. Acho que vai dar bom. Vai lá. Pra canto. Vai dar, porque eles estão vindo pra cima. Se eles atirarem ali no canto, pode ser uma boa. Certo. Flechas, 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 flechas. Ah, samurai de flechinha. Bota eles aí. Fecha arqueiros. O presidente pretende. Pois vai, sim. Vai dar uns furos no meio da formação, né, pra ver se... Iguai. Mas uma zuíra. New fight Beleza Tá conseguindo dar uns tiros no meio da formação Isso não é ruim Não tanto Aí está Fogo, fogo, fogo Eu sei que isso é horrível, mas fazer o que? Vem pra cá pra não ter risco de matar o general Um tiro, uma bala perdida Agora o Samuri Eu mandei pra lá, né? Não foi Legal Imediatamente! Por favor! 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 Ok! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Iis��ata! Iisabe! Tá? Olha só, pera aí. Boshigaro, Boshigaro. É, tá cheio de Boshigaro. É, eu tenho medo dos Boshigaro, na verdade. É, beleza. Deixa eu vir aí só pra... Apagar um pouco. Subam! Fim de geral. Estou na muralha. Sobe, desgraça. Pronto. 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 Se vai tomar. Vai pagar bastante morte. Vai ser de graça não, tá atirando? Ô cara, é que porra essa É, os caras foram meio pra frente nessa lagada aí Só pra fechar assim, ó Não sei se vai dar tempo Eles fazem bizarrice em combate, beleza Olha lá, será que vai mudar alguma coisa da barrinha? Vai, pra baixo Beleza Tá, só pra dar kills, né? Porque se fosse no automático ia ser zero kills pra eles, né? Ó, botou um pra correr ainda Se fossem espartanos, ganhavam Infelizmente, ó, ó, ó Ó a quantidade de corpo aqui vindo Olha, olha a pilha Morreu todo mundo, ó lá Normal Até o último Meus parabéns, soldados Vocês lutaram com honra Olha Ele perdeu Quase 1500 pra 3 maluco Um matou O Ayara e o Ashigaru matou 500 Outro matou 270 230 Pra você ver, né? O Samurai retene aqui O Samurai matou menos que os Ashigaru Que o Wall is the way Isso aí Perdido as províncias Uma Executado novamente Da hora, vida Certo, certo Vamos estar tendo um rest aqui Um E dois Certo Tem um exército ali Grande Dos ninjas que passaram sem ouvir os movimentos deles Da hora, vida Posso ir atrás deles Onde é que eu perdi a cidade? Ir atrás Não tem nada pra mandar ali Nada, nada Mais ou menos Tem um exército ali de zoeira Que a gente fez E pode ir lá no próximo turno Se ele não tomar alguma coisa agora É Ah Cavalos Também bem vindo É, dá pra recuperar pelo menos Mas o terceiro exército que eu usar pra pegar a capital dos Nossos amigos aqui não vai rolar Infelizmente Tentar a conversão Provavelmente vai executar meus missionários Mas Tem um mais fácil aqui Mas ele é meu vassalo, né? Isso Por que que eu vou fazer isso? 46% Vai, ô Vai isso não, vai Vai, encheu o saco, sei lá, desse Não É, só bota aí o portão Só de zoas Tá, bota Isso aí que é mais barato Barato não é mais fácil Tá Ninja executado, legal Dá pra retomar Cidade perdida Por esse puto Aí é só Aí é só Fazer isso Mostrar o bagulho Faz de novo A igreja que eles tiraram Faz de novo O upgrade que eu tava fazendo Que show ninja não Aqui Isso Usa o padre Vê se ele consegue Matar essa Porcaria Pelo menos perplexou, né? Saiu de perto E é isso aí Que a gente pegou também Dá pra pegar o homem? Dá Só que, bom Tá vindo um grande exército, né? Se eu pegar o homem Eu posso fazer uma defesa lá Top E não é ruim Vai Vou deixar pro vassalo Mas falou desse vassalo Podia vassalizar Açai Não Aqui dentro E acabou Minha grana Tá Bom Vou ser obrigado a descer aqui Senão eles vão pegar Deixa eu ver Uma casa É, eles vão lá Pegar as minhas tesas, né? Então a gente vai ser obrigado Tirar eles daqui de trás Tá falando que a gente vai tomar um pau Eu acredito Só samurai Vamos ter que lutar essa aqui Torcidas Aparentemente não andam em grupo Da hora Da hora a vida O inimigo Eu acho que ele vai querer brigar Por aquele monte Aquele morro O problema é O problema é Eu tenho Atirador Atirador é muito ruim Nesses morrinhos Eu não sei o que eu faço Pra não ser que eu faço Falar a verdade Não é nem a altura Que morri Não, né? É ruim na floresta O problema não é nem a altura Pra mim O problema é O mato ali em cima Crescendo Podia ir lá Tentar cutucar Com esses caras Vê se rola E ver se dá certo, né? Qualquer coisa Esse ficou mais pra trás A gente vê aí O que vai fazer Da hora a vida Não dá pra ver os caras lá em cima Para poder atirar Apenas Apenas O que vai fazer Atirador Eu Agora Apenas Fala 吰 Flávio Fala Fala O que tem que fazer agora? As unidades escondidas, meu senhor! Ambitos e amigáveis! O que é que eles vão ficar assim mesmo? O que é que eles vão ficar assim mesmo? Que porra é essa, velho? Corre do samurai! O samurai arqueiro vai te pegar! O que é que você escolheu? 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 Cada dia que passa me convenço que este jogo é ligeiramente bugado. Olha. Olha o samurai arqueiro que querendo me pegar. Quer fazer isso? O que é que é que você escolheu? Vêi... Que que é isso? É, deu certo! Quem vai dizer que não deu certo? Deu certo. Você escolheu, né? Então tá, né? Entre os buracos da formação, passa a bala. Isso aí. Abandonou. O samurai arqueiro vindo. Droga, não tá em formação. Bom, foda-se. Abriu a formação, mete bala. Isso aí. Olha isso, cara. Estão vindo mesmo. Sangue no zóia. Que bizarro. Os samurais vindo. O que é isso? Corrida. É. 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 Eu vou mandar o general aí perseguir, mas tenho medo de perder ele quando tira o olho, né? Diz a lenda que eu não enxergo muito bem as coisas. Eu acho que é boato, mas... Está cansando de ficar com o pau na mão? Não, né? Acho que ele só não descanse. Beleza. O Samuris, preparem aí. Pronto. O giro. Eu vou morrer. Prepara. Carrega mais rápido. Carrega mais rápido. Já vim. Eu vou morrer. Apenas, apenas. Eu vou morrer. Apenas, uma língua. O Light Cover pegou os Samuris. Ah, fodeu. Nossa. É, fodeu muito. Está certo que o Samuris ainda é um Samuris, então eles... Eles não vão resistir tão fácil. Eles até que resistem, até que bem, até podem ter as armas relativamente competitivas. Justiça, para você. Para você. Para você. Para você. Para você. Você tem um 혁 você! Meu Deus, uma vitória maravilhosa vai ser vencedor a todos os inimigos. Eu vou voltar para o cavalo? Ainda não, né? Tá bom. É, muito bom. Carui. Mas legal que a gente aprendeu a usar as armas de fogo. Agora ninguém me segura. Muito bom. A ideia veio do Warhammer, as formações não ortodoxas que se usa lá. Principalmente a ideia de espaçar as suas tropas, né? Botar uns furos no meio e tal, espaçar, botar um na frente ou atrás, para não ficar muito bem alinhado para levar magia. Porque às vezes uma magia em linha pode destruir essa linha de frente inteira de uma vez só. Se tiver tudo juntinho, lado a lado. Vai falar, se lado dá certo, o que é que não pode dar? Eu deixei aberto e deu certo. Dá para tirar nos vão. Olha isso. Sempre três vezes mais mortes para eles. E top kill aí. General matou 93, né? São os caras que estavam fugindo. Mas, deixa eu ver, terço português. Sempre lá nos top kills. Vamos, gente. Vamos. Desculpe. Vamos. Vamos continuar. Vamos. Vamos. Uma vez mais forte, uma vez mais forte do que causa de você, é porque você não é um trânsito feito. Mas não é o que você sente? Quase uma vez mais forte que você sente, você não puder. Vamos ver o que está com você! Que態os são roteis e já estão prontos em uma rádio. Ah, tá. Então você já pegou ali embaixo. Pegou aqui. Talvez a gente consiga até dar um autorresolvo, pra falar a verdade, pra batalha final. Pessoal, que climático. Ia ser da hora, hein? Autoresolvo em Kyoto. Tô querendo fortemente fazer isso. Sinceramente é muito câncer o Cid de Kyoto. Muitos andares pra passar e tal. Ainda mais com armas de pólvora. Armas de pólvora lá, essa é quase inútil, né? Muita zoeira. Mas enfim. Hum, vamos lá buscar os terços portugueses. Faltem-se! Faltem-se! Tá bom. Não tem mais nada? Vamos lá. Problematizando o clube da luta Por masculinidade tóxica O que? Acho que a pessoa que fez isso é tóxica Ali vai vir um exército grande dos roxinhos Vai ter um siege defensivo Muito mais fácil de defender Você deixou um carinha vivo Ele faz o que? Essa merda aí Passou na cidade inteira Fazendo esses lixos Por isso não pode deixar ninguém vivo Tem que matar todo mundo Todas as gerações E salgar a terra depois Tá, o meu Olha lá, vassalo, boa Meu vassalo mandou lá um ataque kamikaze Já explodiu Puts, é dois exércitos que vai vir Quer dizer, um e pouco, né? Certo Ele veio lá se matar Isso é bom Essas bokobai realmente são boas De manter aí umas duas, três Grupos de dois ou três No meio do nada Para fazer essas merda aí Roma 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 são os malditos que fizeram aquela invasão Invadido por Roma Da hora a vida Xão 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 Eles fizeram o Cig Eles fizeram o Cig Não atacaram Filha da mãe Executado Mais um Dois Raskawak Missão Recruir Recrutaram Chegaram Vai se ferrar Certo Bom Tem que fazer o negócio dos ninjas Senão não faz ninja, né? Uhum E se eu tiro a porcaria do personagem daqui Ele vai lá e cumpre a cidade de novo Aí vai falar Tá bom Então é só tirar o agente de lá, né? Como? 15% Oh, que bom Versão falhada Ahn O exército deles eu não sei pra onde foi Ah, tá aqui do meu lado, velho Tá Esse era o exército de invasão Já que ele saiu, então tá O Seno Tori Próximo turno a gente tá lá pegando o Rocky de volta Ahn Esse aqui é o meu vassalo É aquele maluco Tá, o que eu posso fazer é isso aqui, ó Pra garantir que a gente pega o exército dele no pulo do gato Você vem E puxa ele pra trás Oh, porra Pelo menos não gastei meu movimento Deu pra alcançar de qualquer forma Pronto Pronto Ahn Nenhum aqui tem exército, tá bom Pronto O exército tão full que tá fuleiro Faltam Quatro pontos Sendo que um ali a gente vai pegar Então falta três Sendo que um é que outro Então falta dois Eu acho que contou ali, não sei não Enfim Vai dar Treta explosiva aqui, ó Peraí, vamos Descoizar Pronto A ordem pública já tá restaurando Menos um ali Logo logo vai restaurar também E A gente tem noção, né De como tá a situação E aqui não tem jeito, né Menos dois Certo Aí, pessoal Tamo indo Segura as pontas aí Logo logo a gente sai então Com O mestre Da Zuira E a gente vai fazer um ataque Lá no Zashikaga Possivelmente eu vou deixar o Cid E eles vão sair pra me atacar Se eles não saírem A gente espera eles se renderem Porque eu não vou escalar Aquelas muralhas dos infernos Aqui Né Eles Tem a vantagem Deixa eu ver Um monte de Yari Samurai Essas porcarias de bomba Que puta que pariu Puta que pariu Quem que teve a ideia De fazer essa merda aí Tá Eu posso mandar, né Meus Meus Nagnato na frente Que eles são blindados O Grande problema São os bombardeios Que vão ignorar, né Vão matar Meus Nagnato de qualquer forma E atrás Só vai ter terço Terço, terço, terço O exército aqui na defesa Ia ser top No ataque Não sei não Assinar Daimyo Dança horrível, né Filho e herdeiro Metsuki Peri um carinha A gente já subiu de rank Certo, certo Ou eu venho com outro exército depois E faço a defesa Não sei Um dos dois aí A gente pode fazer Olha quantos sites De batalhas heróicas Isso aqui foi Tsutsui Vassalo Vitória sobre Hattori Tsutsui Vassalo Ikaka Shugunato Não, peraí É, o Tsutsui aqui Fez um monte de batalha heróica Que da hora Tá, o Ari tá ali Olha Praticamente É o fim da linha Que a gente tá vendo ali É basicamente só Quantos sources pra acender? Quatro Dá pra enrolar É basicamente Só isso aí, pessoal Acabar com Com o centro ali Dos caras E GG Verde onde nós estamos Tô no Tupi Inferno Você já tá no Inferno Então dane-se Vamos ver o que tem ali Boa Se mata lá Onde a gente lá Enche de saco Basicamente é isso Esse pode ir lá reparar Cadê? Navio zão fodão É bom até pra escoltar Essa Carregamento de gente Vamos lá Três terços E Isso aqui Bora Vai levar lá pra frente Hum O que é isso? Então falta você Que tá preso Você pode É Pode ir lá tirar os cãs Quase destruiu meu movimento Toda hora a vida Vai ter que reparar Todas as construções Que ele destruiu no mapa Porque ele é um puto E E fazer os negócios aqui Menos 12 Menos 12 Por quê? Ah Três de devastação Vai resetar Tá A religião 12% cristão Tá meio ruim Possível que eu tenha que ficar ali Sei lá Segurando ali as pontas Fazer mais uns areas Chegaro pra deixar ali de guarda Isso aí Depois a gente vai lá Pega o negócio Pega o negócio Acabou E Pega o negócio TAM Bizen Já tá fazendo Boa A Terrinha dos Cavalos Por que não? Então Manda ela pra cima Vamos pegar no próximo Turtão Agentes Quem tá vivo? Hum 43% Tenta aí matar o maluco Boa Menos um Vingança Tem que fazer aqui Mais Prade Faz os Prade Depois eu faço ninjas Outro Prade aí Estão prendendo meus Prade Pra fazer o quê? Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou Tchau